Portugal que tá no beat Baby, te abojo, ranchada de prada Hoje nós leva essa vida cara Eu e meus manos, eu saio e mudo nada Foco no cash e a zona pelada Eu mandei um monte de ar pra minha rua Corre a alta do meu slow, ronada Me vê no topo, deixa ela excitada Chove, granela, se molha Tu se dinheiro pra ela é uma tabla E a bitch é cheia de jóia Por si pesado de notas e notas Filho do dono do ouro e da prata Eu tô vivendo, tô fazendo história Quem duvida hoje quebra a cor Jogando no modo hard, dá o play E o pior de tudo, mano, é que eu te avisei Salário tipo os anos da NBA Pego uma lote, divido com os fome Me vendo uma vida de luxo Sem perder a essência nesse jogo sujo Corro cedo enquanto a beleza luta Acendo um beck e vejo ela rebolar Baby, te abojo, ranchada de prada Hoje nós leva essa vida cara Eu e meus manos, eu saio e mudo nada Foco no cash e a zona pelada Onde, te abojo pra minha rua Corre a alta do meu slow, ronada Jogo dinheiro pra ela no stage O escuro brilha no cordão, cheiro é coisa Ela perguntou quanto eu ganho por mês Muito mais que o suficiente Vou lecionando uns artigos de grife Trajado estilo fashion wig Deixamo um valor de um carro lá na Livre Eles invejam o jeito que nós vivem Curte de ó, no pescoço a joia De amante, vivi, não curto Pandora Lamborghini, uro, cheiro de marola O que que eu não tinha, posso ter agora Rapizinho de frente pro mar Tendo um perrion pra nós brindar Na onda ela senta devagar Nossa efeidade é só desfrutar Baby, te abojo, ranchada de prada Hoje nós leva essa vida cara Eu e meus manos, eu saio e mudo nada Foco no cash e a zona pelada Eu e meus manos, eu te abojo, ranchada de prada Eu e meus manos, eu te abojo, ranchada de prada Eu e meu papel, me lembrou e me entregar Eu me lembro, pego! Você é Na ordem